Olá, tudo bem com você? Esse é mais um vídeo Tira Dúvida, de comentários aqui do nosso canal. E a dúvida de hoje é da nossa querida inscrita aqui do canal, a Olga Fantinel, que me acompanha há mais de dois anos. E ela até coloca, ela conhece tanto a característica aqui do nosso canal, a gente não deixa os nossos inscritos, os membros do canal sem resposta. Ela fala assim, olá Marcelo, eu tenho o aplicativo da Serasa, posso quitar minha dívida pelo aplicativo? Se for conveniente para mim, é claro. Agora, obrigado pela resposta, que eu sei que vai mandar. Ela já conhece, né? Ó, beijo para a senhora, dona Olga. Então é sobre isso que a gente vai bater um papo nesse vídeo aqui, fica comigo até o final para você entender. Quero convidar você para o nosso treinamento, saúde financeira, um treinamento de gestão familiar, treinamento de gestão financeira familiar, com mais de 30 aulas. E aí, toda a última segunda-feira do mês, tem aula de mentoria por videoconferência, com todos os nossos alunos e os professores do curso. Tete a tete, olho no olho, você vai poder tirar todas as suas dúvidas e ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mercado financeiro. Para isso, basta você se tornar membro diamante ou membro safira aqui do nosso canal. Qual a diferença do membro diamante e do membro safira? O membro diamante tem acesso às aulas do curso e participa dessas aulas mensais de mentoria por videoconferência. O membro safira tem como bônus duas aulas de mentoria VIP por ano. A cada seis meses, o membro safira, além das aulas mensais, pode agendar uma aula de mentoria VIP comigo e com o Marcelo Moreto, duas vezes por ano. Essa é a diferença entre os membros, ok? E olha só o resultado dos nossos alunos. Rentabilidade de 214% acima do CDI. Olha essa outra aqui também, 176% do CDI de rentabilidade. Gente, não... Ô, Marcelo, vocês ensinam a ficar milionário? Não. A gente te ensina a fazer investimentos seguros e rentáveis. Isso aqui são... Se você tem uma ideia, esses dois últimos investimentos, essas rentabilidades que eu estou mostrando aqui, é de tesouro direto. Dá para acreditar nisso? Pois é. Então, vem com a gente, vem aprender, que a gente sabe como mudar a sua situação financeira. Mas vamos lá para a dúvida da dona Olga Fantinel, que com certeza é a dúvida de muitas pessoas, muitos brasileiros. Então, ela tem o aplicativo da Serasa e ela quer saber se ela pode quitar a dívida através desse aplicativo. Olha, poder, a senhora pode, a senhora só não deve. Por quê, pessoal? Eu venho explicando aqui para vocês que esse aplicativo da Serasa, ele não te dá uma ferramenta muito importante, que é fundamental quando você vai quitar uma dívida, que é o termo de quitação. Quando você quita uma dívida através do site desse aplicativo da Serasa, em 90% dos casos, você continua com restrição interna no seu banco. Por quê? Porque a dívida é quitada através do aplicativo por um valor muito menor, só que, como você simplesmente vai lá, gera um boleto dentro do aplicativo e paga esse boleto, você não amarrou através de um termo de quitação da dívida, que você não ficará com restrição interna junto ao banco, que eles vão tirar todas as restrições do seu nome, mas quitando a Serasa, tira a restrição do nome, e nem protestos em cartório, isso você não tem como formalizar. Por quê? Porque você simplesmente vai lá e paga um boleto, ok? Então, esse aplicativo da Serasa, ele não te dá essa opção. É ilegal o que eles estão fazendo? Não, gente, não é ilegal. Mas também não te dá uma segurança, não te dá 100% de segurança de que você não vai ficar com restrição interna. Marcelo, mas o que acontece se eu ficar com essa restrição interna no banco? Acontece o seguinte, você foi e quitou a dívida através do aplicativo da Serasa, certo? Legal. Aí passa um tempo, você vai lá no... Nesse mesmo banco onde você tinha dúvida, olha banco, vim aqui pra gente retomar o relacionamento, ele vai falar, retomar o relacionamento a gente não pode, meu amigo, porque você continua com uma restrição interna aqui. Mas como assim? Eu quitei a dívida lá na Serasa? Sim, lá pelo aplicativo, você pagou, sei lá, só um exemplo, tá? Você pagou 5 mil, mas ainda resta uma restrição interna de mais 8 mil reais aqui no banco. Enquanto você não quitar essa restrição interna, você não consegue sair, né? Não consigo abrir relacionamento com você de novo. Tem um vídeo anterior, que eu tô deixando a indicação aqui pra você, que eu ensinei como que você faz essa consulta dentro do SCR, que é pra saber se existe a restrição interna ou não, ok? Esse é mais um vídeo de utilidade pública aqui do nosso canal, mais um vídeo pra você curtir, compartilhar com as pessoas que você ama e se inscrever aqui no nosso canal também pra receber todos os vídeos em primeira mão. E ó, deixa aí seu comentário, que assim como o comentário da dona Olga, ele também pode ser um vídeo exclusivo aqui do nosso canal, ok? Um beijo no teu coração, fica com Deus e até mais!